Então é isso, nós vamos subir o Morro da Boa Vista para fazer uma imagem 360 lá do alto. Uma imagem que vai mostrar toda a nossa região. É um ótimo lugar para voar drone lá. Não tem interferência nenhuma, né? Tu não tem nada, tu não tem fio, tu não tem... Tu tem as antenas, mas tu desvia delas ou sobe acima e pronto. Só tem que cuidar com a carga da bateria. A carga da bateria é muito importante. Cara, nem fala. Aquele dia foi uma loucura. Lembra a sexta passada que nós estávamos gravando o Morro do Boa e Corupá? Você uma hora ficou branco. Porque teve que puxar no manual. Porque o drone teu estava longe e para a volta estava já se preparando para descer onde estava, certo? Ele começou a descer, na verdade, quando eu estava chegando próximo do local, ele já começou a pousar. E aí o que você fez? Ele já começou a pousar. Eu até saí de perto naquela hora, eu disse, pô, vou deixar o piloto concentrado aí. Eu mantive a calma e trouxe ele com a maior calma do mundo. No manual, né? No manual. 100%. 100% manual, você me mostrou ali na hora. E estava 100% focado também. Então, acho que toda... Esse é o momento que toda a energia, todo o foco concentra naquilo ali. Cara, hoje está bem diferente outra vez. Então, vamos lá. A gente primeiro observa bastante o ambiente. Olha para ele, sente, né? Olha em volta. Sente o vento, né? Observa a luz, qual a direção da luz. Aqui a luz foi escolhida propositalmente, por volta desse horário, porque nós queremos que o sol esteja mais de cima. Bem do alto mesmo. Para quando eu olhar para o horizonte, eu não ter tanta sombra. Eu tenho, sim, um pouco de baixo contraste hoje. É característica do dia, as coisas estão bem distantes. Mas é algo que no tratamento a gente vai conseguir resolver. Mas o fato é que nós temos uma vista bem do alto. Nós temos uma vista aqui já a 800 metros da cidade. Aproximadamente a cidade está lá embaixo, né? Então, a gente já tem uma vista bem do alto. Se eu subir o drone aqui 10 metros, eu já estou com a vista bem do alto, né? Eu vou subir um pouco acima do morro. Em torno de uns 40, 50 metros do morro. Para se afastar um pouco desse morro. E a gente tem uma vista livre, né? De todo o entorno, em 360 graus. E é um entorno que hoje nós estamos conseguindo visualizar aqui, pelo menos, uns 30, 40 quilômetros de visão. Claro que é uma visão um pouco mais turva. Mas eu consigo observar até mesmo aqui de cima, hoje, o oceano, o mar. Então, é algo que, assim, é um dia sensacional para fazer isso. Nosso objetivo é mostrar as cadeias de montanhas que nós temos aqui à nossa volta. Se a gente girar, se a gente girar 360 graus, nós vamos conseguir avistar todas as cadeias de montanhas que tem aqui em volta. E o objetivo de gerar essa imagem é para que ela seja uma imagem meio que ilustrativa, né? Você consegue identificar o ponto onde você está e você consegue olhar e saber que, opa, aquele é o morro tal, aquele outro é o tal, esse aqui. Então, esse é o objetivo desse material. O drone é fundamental para essa tarefa de olhar em volta, de registrar, de destacar o nosso olhar, né? Um pouco, algo que lá de baixo a gente não conseguiria porque a montanha estaria na nossa frente. E aqui não, nós estamos acima da montanha. Ok, vamos lá. O vento, a gente vai lidar com ele da melhor maneira, claro, é recomendável, né? Você não voar, né? Drones, quando você tem uma velocidade de vento acima de 12 metros por segundo, tá? Então, 12, 14 metros por segundo já começa a ficar uma situação um pouco mais crítica. Em quilômetros por hora, nós estamos falando de 28, 30 quilômetros por hora. E isso é uma quantidade de vento muito, muito grande, né? Quando tiver uma situação assim, certamente na região que você for voar, já vai ter algum alerta meteorológico falando sobre rajadas de vento e algo assim. Na dúvida, tá? Você pode utilizar um aplicativo no celular chamado UAV Forecast. O UAV Forecast, ele traz, na localização onde você está, ele te dá uma métrica de como é que estão os ventos naquele momento e outras interferências que você possa ter. Então é isso, vamos começar. Primeiro ponto, tá? Antes de decolar a aeronave, eu costumo já fazer os ajustes de câmera, né? Para otimizar a minha bateria. Uma exposição bacana, já vamos checar o cartão de memória, está tudo certo. Não preciso formatar, tem o espaço no cartão suficiente. Vamos decolar agora. Normalmente tem um modo para decolagem mais rápido, para decolagem mais fácil, né? E você seleciona para decolar, a aeronave vai subir e ela vai estabilizar 1,20m de altura. 1,20m. Então nós temos aí o drone a 1,20m. E se você não mexer em nada do controle, ele não vai sair dessa posição. No sticker do lado direito, você movimenta para frente, para trás, para um lado e para o outro lado. Para os lados, ó. E no sticker do lado esquerdo, você tem a possibilidade de subir e descer a aeronave para cima e para baixo. E se você movimenta lateralmente o sticker, ó. Direita e esquerda, você rotaciona a aeronave. Ok? E aqui nós vamos partir agora para fazer as nossas capturas. Então vamos lá, vamos subir. Até uns 30, 40 metros aí acima do morro, para a gente poder ter essa visão do alto. E agora o drone começou a apitar a bateria. O que a gente faz nesse momento? Primeira coisa, mantenha a calma, entendeu? Você tem que retornar a aeronave nesse momento. Ele tem ainda a bateria suficiente para retornar até o ponto de onde ele partiu, né? Então vamos lá. Paramos o que estamos fazendo e vamos começar a retornar. E aí posamos o drone. Um voo só é muito pouco, né, cara? Tu vira aqui para fazer só um voo é um desperdício, né? Poxa vida, hein? Sair para gravar assim, tá? Tem coisa melhor? Sempre é uma oportunidade. Primeira coisa, antes da gente decolar a aeronave, é ligar e deixar ele ligado um tempo até que ele consiga reconhecer o satélite e fazer a leitura do home position. Então você deixa ele ligado um tempinho, deixa ele reconhecer o satélite. Tem que ter calma, né? Outra coisa também, quando está assim uma grama como essa, cuidar para nada ficar aqui batendo no gimbal, né? Aquele ali, no caso, por exemplo, eu tinha um pouco de grama segurando o gimbal. E isso, além de poder danificar o equipamento, também não traz uma alteração correta, né? Tchau! 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 Esse é um voo com emoção. Tchau! Tchau! Tchau!